é isso aí galera mais uma videoaula e é aqui no canal do professor cablan que sou eu certo e lembrando se você ainda não se inscreveu não é inscrito por favor dá essa forcinha pra gente aí se inscrevendo no canal ativando as notificações pra você ficar por dentro aí das videoaulas tá nessa sequência aqui de aula estamos na terceira sobre produtos notáveis e o tema dessa aula é produto da soma pela diferença é mais um caso aí de um produto notável ea soma de dois termos vamos representar assim x mais a ea diferença representar como x menos a então essa é o produto da soma pela diferença de dois termos e lembrando aí das outras videoaulas nesse caso aqui a gente pode fazer o que é resolver esse produto certo aplicando a propriedade distributiva aqui x vezes x temos aí então x quadrado x vezes menos a teremos então menos x vezes a mesma coisa para o segundo termo aqui e a vezes x a e a vezes a é igual a a ao quadrado positivo nesse caso porque aqui ou perdão aí o ancillo regra de sinal aqui mais com menos no produto da menos tá então mais com menos na multiplicação regra de sinal da negativo e você observar aqui esses termos aqui as parcelas aqui temos aqui dois termos semelhantes e são um e o oposto do outro então essa soma aqui resulta em 0 1 menos x a com mais x a dá 0 portanto aí já podemos fazer a generalização tá do produto da soma pela diferença de dois termos então sempre que eu tiver o produto da soma pela diferença sempre vai ser o quadrado do primeiro termo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo isso aí vai facilitar a sua vida porque você não vai precisar mais resolver o produto da soma pela diferença para saber que o resultado é simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo tá então é esse aí o nosso terceiro caso de produto notável vamos ficar por aqui espero que tenha entendido e até a próxima vídeo aula não esquece aí de se inscrever no canal beleza até mais aí